E aí galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui de volta para mais um videozinho da nossa série com o Platinario O jogo de hoje se chama Cario Ou Cario, não sei exatamente né, mas enfim Somos um carrinho, basicamente Onde estamos nesse cenário E o cenário vai começar a dropar umas pedras Nas quais a gente tem que desviar delas para estar obtendo essa pontuação Que vocês podem ver no canto superior esquerdo da tela Basicamente nós precisamos obter a pontuação e o score né De 1400 pontos Para estar platinando esse jogo Simples, tranquilo, muito de boa para estar fazendo essa pontuação aí pessoal A gente pode ver aí no canto superior direito da tela Que nós temos 3 vidas né Então temos 3 oportunidades para estar sofrendo dano né Então o objetivo aí é tentar não tomar dano Para conseguir atingir a pontuação de 1400 pontos o quanto antes Se a gente acabar tomando algum dano O jogo infelizmente vai começar do zero Então você vai ter que fazer toda a pontuação novamente Mas não tem estresse Como você já pode ver passou aí 30 segundos e já está na pontuação 500 Muito tranquilo para estar fazendo esse game Ele está disponível aí nas versões europeia e americana Ele é crossbar então são 4 platinas Totalizando aí 70 troféus de bronze E uma platina 71 troféuzinhos aí para sua conta Cara praticamente de graça tá Joguinho tranquilo Até divertido de fazer E recomendo para todo mundo aí Então não mais é isso pessoal Acompanhe aí só chegar a 1400 pontos Para estar obtendo a platina E um abraço para vocês Se possível deixa aquele like E se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Um abraço para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo